Gratidão primeiramente a Deus e ao pessoal da gestão municipal por estar presenteando a comunidade Dona Helena com esse poço artesiano que abastecerá mais de 56 famílias do assentamento Dona Helena. Estamos aqui com o Arnaldo, que é um grande companheiro de luta da nossa comunidade. Então está aí, gratidão a Deus, água à vontade para a casa do povo.